Oi galera, e vamos lá para mais uma receita. Em um copo do liquidificador, adicione meia cenoura cortada em rodelas, uma banana também cortada em rodelas, um ovo e uma colher de mel, uma colher de sopa bem cheia de mel. Tampe o copo do liquidificador e vamos bater essa mistura muito bem batida. Após essa mistura estar bem batida, transfira para um bowl, um bowl que dê para você fazer o resto das misturinhas. Eu acrescentei coco ralado, mas isto é opcional. E acrescentei também sementes, semente de girassol, de abóbora, uva passa, mas isto também é opcional. Caso você não queira acrescentar nada, pode acrescentar gotas de chocolate, mas como eu disse, fica a seu critério. Feito isso, gente, vamos acrescentar aí uma colherzinha de café, de fermento em pó, misturar delicadamente e distribuir toda essa mistura, toda essa massa em dois baus pequenos, untados com óleo. Massa distribuída, nós vamos agora levar ao micro-ondas por três minutos e meio. Pode colocar os dois baus juntos, mas eu prefiro colocar separadamente, tá? Eu asso um, depois eu asso o outro. Fica a critério de cada um. E este é o nosso resultado. Vai ficar uma massa meio molhadinha, mas muito saborosa, docinha, muito gostosa. E se você gostou dessa receita simples, rápida, fácil, saudável, nutritiva e natural, deixa o seu like. Salva este vídeo para não perder e se inscreve no canal, além de compartilhar. Beijos no coração. Até o próximo vídeo.